De paixão e desengano Estou ficando doente Só tristeza e saudade É o que meu peito sente Estou sofrendo demais Por você viver ausente Já estou ficando louco Ai meu bem Pois te amo loucamente Pois te amo loucamente Ó vida de minha vida Ilusão dos sonhos meus Teus olhos pretos brilhantes Que meu coração prendeu Dia e noite, noite e dia Seu amor tem que ser meu Não posso ficar contente Ai meu bem Longe dos carinhos seus Ai, 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 ai Longe dos carinhos seus Oh mulher dos meus encantos Oh paixão da minha vida Preciso dos teus abraços Minha dama preferida Quero cair nos teus braços Para o resto da minha vida E serei o mais feliz Ai meu bem Junto com você querida Ai, 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 ai Junto com você querida Ai, 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 ai Junto com você querida